Tudo tão triste nos seus 15 anos A menina, a moça, vi os desenganos Mamãe é tão pobre, papai já morreu Não tenho festinha, que triste sou eu O sonho mais lindo, menina de trança O anel não terá arras, morreu a esperança Sentada na porta, com as mãos sobre o rosto Os seus 15 anos só trouxe desgosto Tudo tão triste, não chores menina Há outras bonecas, com a mesma sina Nos meus 15 anos, não tive festinha Chorei de tristeza, fiquei tão sozinha Agora te vejo, menina de trança Não chores menina, quem me espera alcança Um príncipe encantado, ainda te resta No teu casamento, terás duas festas Tudo tão triste, não chores menina Tudo tão triste, não chores menina Um príncipe encantado, ainda te resta No teu casamento, terás duas festas 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 Tchau